E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Enchester aqui, novamente com First Descendant. Não poderia ser outro título da vez, pois cá estamos com a primeira temporada, a estreia da primeira Season do game, meus amigos. Sim, o tão aguardado dia finalmente chegou e ainda hoje teremos bastante conteúdo de TFD aqui para vocês no canal após esse vídeo. Eu fiz a cobertura em live de basicamente tudo que a nova Season trouxe com este primeiro update. A gente conferiu o Paz de Batalha, as novas skins de loja e a nova loja de suprimentos de batalha que vai dar skins gratuitas aos players por adquirirem uma nova moeda ao completar missões e desafios. Também vimos os patch notes, melhorias de interface, não deixamos nada para trás. Tudo que o novo patch pôde trazer, a gente conferiu em live. Inclusive ainda hoje eu vou trazer para vocês um vídeo com a tradução dos patch notes, pois eles pararam de trazer as atualizações em português no site oficial desde o início de agosto, que é péssimo para a gente aqui do Brasil. Não te preocupa que logo mais está saindo as notas traduzidas para vocês. Já sobre o assunto do Paz de Batalha, o Battle Pass eu vou falar sobre ele amanhã, pois já seria o meu quarto conteúdo de hoje aqui para o YouTube após este terceiro vídeo. Por quê? Porque a plataforma não envia notificações aos inscritos do canal como regra geral para todos após o envio do terceiro vídeo. Então o vídeo sobre as minhas impressões e opinião sobre o Paz de Batalha vai ficar infelizmente para amanhã. Como vocês viram no título, aqui eu vou estar explicando para a galera como que funcionam as novas mecânicas das invasões, uma nova forma da gente se aventurar nas dungeons, nas DGs do First Descendant, a partir desta nova season. Bem como explicar como que você pode ter acesso a essas tais novas invasões, pois muitos acharam que elas iriam ficar ativas de primeiro acesso, a gente iria baixar o game e ter o patch e as invasões já estariam disponíveis, mas não é bem assim que está rolando. Como também já dito em outros vídeos, a season 1 do First Descendant veio para estender a história do jogo, contando mais um capítulo da saga dos descendentes, o que significa que antes de se aventurar nas novas operações, você precisa concluir algumas etapas e tasks iniciais para dar início às quests das invasões e só assim aumentar as suas chances de conseguir farmar a Hayley e outros interessantes objetos que você queira. Todas as missões irão seguir o mesmo padrão das missões da campanha, onde você vai ter de encontrar determinados NPCs e conversar com eles, além de concluir alguns cenários via gameplay que eles vão pedir para você durante essa jornada, a primeira missão é a missão do Extermínio da Ravina do Sol da Meia Noite. Eu recomendo muito você seguir as suas tarefas pela aba de Missões dentro dos próprios menus do jogo e ir completando todas as primeiras missões da parte de cima da sua lista de missão. Toda missão atualizada, ou seja, quando você acaba uma missão, a próxima que você precisa concluir para ter acesso às invasões e também a um outro recurso que a gente vai comentar daqui a pouco, ela sempre vem como a missão do topo, então é só você ir completando justamente essa missão do topo para você acabar logo e ter acesso às invasões. Infelizmente, eu não tenho como mostrar aqui para vocês este passo a passo ou tutorial de como você vai encontrar essas missões, porque eu já completei elas. Então, o que vai mostrar para vocês seriam algumas outras missões que não têm nada a ver com o que eu expliquei aqui. Seriam missões para a minha carreira que estão faltando ser concluídas, como derrotar o Gula, terminar o arco da história da Bani e outras coisas que, como eu disse, não têm nada a ver com a explicação aqui das invasões. Isso será obrigatório não só para as invasões, como também este tal novo recurso, que seria o novo sistema de boost de perks chamado reforço de inversão, já expliquei para vocês como funciona tudo isso e vou explicar também no vídeo dos patch notes. Em suma, para aproveitar bem os novos conteúdos da nova temporada, obrigatoriamente você vai precisar finalizar as primeiras tasks da campanha, o que já era de se esperar, visto que muitos, se não a maioria, iria pular toda a parte de lore e só jogar o game sem nenhum tipo de interesse pela história que o estúdio construiu. Com certeza, para essa etapa não é isso que eles querem, do contrário, não teriam colocado as missões em uma obrigatoriedade para a gente seguir. Falando em missão, vamos então aprender as tais mecânicas novas para poder concluir as invasões sem nenhum tipo de problema. Nós temos duas novas mecânicas, ambas voltadas à ambientação do seu descendente nas invasões. A primeira que a gente vai conferir é a de ocupação ou de plataforma, onde você vai precisar ficar alguns segundos em determinadas plataformas da missão. Primeiro de tudo, você vai procurar pela plataforma superior, que fica suspensa, ela fica flutuando no ar para ativar o objetivo. Assim que você subir na plataforma, automaticamente vai ligar as plataformas abaixo e a passagem bloqueada por onde você precisará seguir vai te mostrar quais são as plataformas de baixo que você vai precisar permanecer por alguns instantes para desbloquear o acesso. Existem vários símbolos, mas você não precisa se preocupar com eles e também com nenhum tipo de ordem. Só atente-se nas cores e memorize elas, pois uma vez que você descer da plataforma superior, todas as outras plataformas serão desligadas e você vai precisar ficar em cima delas até que elas comecem a brilhar intensamente. É uma questão de jogo da memória. Se porventura você precisar conferir novamente quais são as cores ou você esqueceu quais são as plataformas que você vai precisar ficar em cima, é só você voltar à plataforma superior que todas elas, inclusive as que estão no caminho, que indicam para você onde você vai precisar ficar, irão acender novamente. Uma observação válida é que você vai precisar ser um pouco ágil, um pouco rápido a partir do momento em que termina a primeira plataforma, pois os seus inimigos podem resetar o seu progresso. Vocês vão perceber que os inimigos Pyro, aqueles que explodem e tem uma exclamação em cima, um ponto de exclamação em cima, se eles chegarem até uma plataforma que você ativou, certamente essa plataforma vai resetar e você vai precisar ativá-la novamente. Não precisa voltar para a plataforma superior para isso, você só vai subir na plataforma suspensa quando quiser relembrar ou memorizar novamente o que você precisa memorizar, se você esquecer de algo ou coisa do tipo. Essa é a mecânica da missão da plataforma, muda pouca coisa para o boss da DG, quando você chegar no boss dessa dungeon ou dessa invasão, ele tem um escudo invencível ao ataque convencional, você só vai poder desativar este escudo se você interagir com uma plataforma correspondente à mesma cor deste escudo. No caso aqui na minha gameplay, esse escudo do gramote, ele tem a coloração branca. O que eu tenho que fazer é ir para uma plataforma também branca e só enquanto eu estiver em cima da plataforma branca, eu consigo causar dano ao escudo até quebrar ele. Uma vez que você quebrar o escudo, o HP do boss fica vulnerável, fica exposto até o cooldown do escudo resetar e ele pode ativá-lo novamente. Você tem, dependendo do dano da sua arma, claro, e das suas habilidades, você consegue em um take só, a partir do momento que você quebra o escudo a primeira vez, destruir esse boss ou os próximos bosses. Caso não consiga, é só repetir o processo e não morrer. Se você morrer, o HP dele volta inteiro. Tenha em mente isso. Essa foi a primeira mecânica. Vamos agora conferir a próxima mecânica, que foi um completo tormento para descobrir. Até o pessoal do chat tentou me ajudar e cada um falava uma coisa diferente. Eu só consegui realmente entender quando eu parei para almoçar e fui procurar no YouTube. Por sorte, um rapaz BR postou bem rápido e deu para concluir o raciocínio com uma explicação dele. O nome do canal é Lupe, L-U-P-E. Eu devo estar colocando na descrição ou comentário fixado o canal dele para vocês. Se vocês puderem dar uma moral e se inscrever no canal do Lupe, eu ficaria bem agradecido. E vamos lá. Para quem já jogou e não entendeu essa mecânica, deve ter se deparado com os pilares cobertos pelas vinhas. Cada área onde você vai precisar executar a mecânica, que na missão de hoje são três áreas em toda a missão, você tem um determinado número de pilares. São seis pilares, onde apenas quatro deles irão mostrar para vocês os símbolos e a, entre aspas, numeração deste símbolo. Guarda essa informação. Cada área tem seis pilares, onde apenas quatro vão mostrar para vocês símbolos e a numeração destes símbolos. Neste primeiro pilar, por exemplo, destruindo a vinha, ele me mostra o primeiro símbolo deste pilar, que é este símbolo de um C ao contrário, parece um C invertido, e eu sei que a numeração dele é a numeração 1. Por quê? Como que eu sei disso? Porque eu vou contar cada display de cima para baixo dos pilares que me mostrarem o símbolo e memorizar este símbolo com a numeração. Como eu sei a numeração dele? Se ele é o primeiro de cima para baixo, então significa que ele é o primeiro símbolo a mostrar para mim a numeração 1. Então eu sei que este pilar me mostra o símbolo de C invertido e ele é da numeração 1. Estes mesmos símbolos estarão sendo mostrados nos três drones que ficam vagando nessa mesma área. Porém, somente um dos três drones vai estar correto. Os outros dois drones errados vai estar mostrando esses mesmos símbolos, porém, em uma numeração ou sequência de numeração errada. O objetivo aqui é descobrir qual drone vai estar correto a partir da sua observação pelos pilares com os símbolos e com a sua numeração. Lembra que eu havia dito que existem seis pilares por área, mas apenas quatro mostram símbolos? Exatamente por isso, você vai memorizar os quatro símbolos que vão aparecer nos pilares e a numeração deles no display, ou seja, cada coluna, contando de cima para baixo aonde o mais alto é o número 1 e o mais baixo é o número 4. E procurar o drone que corresponda com essa mesma sequência de símbolos e numerações. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro drone que eu ativei. Vocês notam que, de fato, este símbolo de C invertido corresponde ao número 1, pois em cima dele tem uma bolinha do total de quatro bolinhas indicando que este primeiro símbolo da direita para a esquerda é o número 1. Aqui, no caso, eu não precisei checar os demais pilares porque eu já havia aprendido e estava na tentativa da speedrun para pegar melhores recompensas. Porém, para ficar claro para vocês, se eu fosse checar os outros três pilares, lembrando que eu já tinha visto o primeiro, que era deste símbolo de C invertido, e me sobraria mais três para conferir, os outros pilares ficariam com a seguinte sequência. Este cálice do número 2 corresponderia ao segundo número do display, de cima para baixo. O terceiro seria este pêndulo. E o quarto é este outro símbolo que eu carinhosamente chamo de troféu. Uma vez que você encontrar o drone correto, você só precisa ativá-lo e permanecer dentro do domo de proteção que ele tem. Se porventura você ativar um dos três drones e for o drone errado, é insta-kill e você vai precisar recomeçar o seu progresso do zero. O mais correto seria você conferir pelo menos três símbolos e suas três numerações. Pois existe a chance de um drone ter uma sequência muito parecida com a sequência correta e mudar apenas a numeração de um dos símbolos. Entendeu? Conferindo três, você garante que a numeração não seja parecida e consegue ativar o drone correto sem nenhum problema. Uma vez que você conseguir ativar o drone correto, toda a sequência será embaralhada para uma nova sequência. O drone irá dropar uma arma especial. Essa arma você vai utilizar para disparar contra o bloqueio do caminho. A passagem está bloqueada com uma espécie de três olhos, né? E essa barreira, esse bloqueio. A arma especial vem com seis tiros e cada olho precisa de três tiros para ser destruído. Ou seja, você vai precisar executar essa mecânica duas vezes por cada área para poder avançar. Da mesma forma que eu me perdi bastante na explicação do chat, talvez tenha um ou outro que ainda não entendeu muito bem. E eu sei que essa mecânica é bem babaca de se entender, então eu vou estar mostrando para vocês em gameplay um exemplo. Nessa segunda área, este pilar que eu quebrei, ele me revelou este símbolo. Essa lua para baixo ou uma espécie de pêndulo, tá? Você chama da forma como você quiser. Mostrando na primeira coluna do display, novamente, é o símbolo de numeração 1, porque foi o primeiro que mostrou de cima para baixo, tá? Então pêndulo 1. Então eu sei, eu já sei que um dos símbolos que o drone correto precisa ter é o símbolo deste pêndulo e ele precisa ser o primeiro símbolo. Por sorte minha, um drone em grande potencial de ser o correto estava perto desse pilar, pois ele mostrava o símbolo do pêndulo e uma única bolinha em cima, indicando que ele é da primeira coluna do display. Lembrando que a gente conta sempre de cima para baixo, onde o mais alto é o número 1 e o mais baixo é o número 4. Como eu falei, o correto seria você conferir pelo menos mais dois pilares aqui para garantir, uma vez que eu tenho o símbolo do pêndulo, precisa mais dois pilares para garantir que a posição dos demais seja a mesma posição deste drone, porém eu estava com pressa e isso será um dos riscos que você vai precisar correr para terminar as invasões no tempo da medalha de ouro, ou seja, num tempo que você possa obter maiores recompensas. Quanto mais rápido você terminar a missão, maiores as chances de receber prêmios melhores. Como eu estava nessa pressa, eu acabei me arriscando e definitivamente era o drone correto. Para falar a verdade, existe sim a chance dos números e símbolos serem parecidos e ainda estarem errados, no entanto, essa chance não é tão grande assim, por isso que dá para você se arriscar sem tanto medo do drone errado estourar e ser insta-kill. Mas eu não recomendo você fazer isso de imediato, aprende bem como funciona essa mecânica, tenta passar pelo menos duas áreas sem morrer nenhuma vez, e com sucesso, para depois você tentar fazer isso em um estilo speedrun. Não finalize as missões se o tempo que você atingiu não foi o necessário. Lembre-se que são apenas duas missões de invasão por dia com cada mecânica. Você pode concluir duas vezes a missão de plataforma e duas vezes essa missão dos pilares. Então, tenta concluir, ou seja, matar o boss apenas quando você estiver dentro de um tempo que você julgue satisfatório. Se você não estiver dentro desse tempo, você queria mais uma chance, é só você quitar da missão, falhe a missão e depois tenta novamente. Se você concluir a missão, vai contar como uma das duas tentativas, então, enfim, acho que aqui deu para todo mundo entender. Chegando no boss, a coisa também muda um pouco, pois a gente não tem caminhos para seguir e nem olhos para destruir. E o boss, a princípio, não recebe nenhum dano, porque ele também tem um escudo invencível. Então sim, você vai precisar refazer essa mecânica até dropar a charge rifle, né? Uma vez com ela em mãos, você vai precisar disparar contra o boss três vezes para que o escudo dele seja desativo e assim expor o HP do boss para você atirar com suas armas e suas habilidades. Também tem um cooldown, exatamente como o mesmo escudo da mecânica das plataformas, a única diferença é como você desativa esses escudos de acordo com cada mecânica dessas duas missões. Eu tentei ser o mais claro, o mais explicativo e o mais ajudante possível, galera. Eu espero de coração que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender melhor tanto as mecânicas quanto o acesso às novas invasões. Muito mais de conteúdo da primeira temporada do First Day Cindy chegando aí para vocês. Aproveita para conferir se a sua inscrição está ativa em nosso canal assim como o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye bye now.